Vai aqui, vai aqui e vai, tá vendo o bloco, hein? Tá Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau! Cinco minutos! Ai, eu não tô teatando! Da, da, da! Tá vendo? Mãe, mas tô... Mãe, eu não há um bateria, não é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL